E no Outro Olhar de hoje você vai ver o que pensa uma criança indígena sobre a diferença entre viver na aldeia e na cidade. O vídeo foi produzido por Sebastião Guerlique e Potira Tupinambá. O que é pela do mangue a gente não tiver nada, tem um anzol, a gente mata o anatu, faz de isque e aí pega alguma coisinha, já dá pra gente se alimentar. Tendo sal e a farinha, pronto, já tá tudo feito, não é não? Então, e rua mesmo, rua, rua assim, porque rua aí a gente só come uma coisa que tiver indígena, não tiver isso a gente morre de fome, passa fome e aí, e na roça não. A gente planta uma melancia, planta uma broba, planta um feijão, planta uma cana, planta um abacate, planta uma manga, planta uma banana. E na rua a gente não vai poder fazer um negócio desse, vai? Quer roubar a gente não vai. Fazer esse negócio, assassinar a gente pra tomar dinheiro a gente não vai. Então a gente tem que se virar, não é não? A gente tem que trabalhar pra ganhar aquele dinheiro, que aquela pessoa que a gente trabalha pra ele, não pagou, não pagou. A gente vai e trabalha num outro lugar que dá reggae, não é não? E aí é isso. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí